O diagrama de árvore é particularmente útil para obter todos os resultados possíveis associados à realização de uma experiência composta que consiste na repetição sucessiva de uma mesma experiência aleatória. É o caso do lançamento sucessivo de três moedas equilibradas, como por exemplo, três moedas de 2€. A moeda de 2€, como todas as moedas em circulação, são compostas por duas fases. Uma face comum a todas as moedas de circulação na zona euro e outra alusiva ao país em que estão. Designemos por face comum e representamos por C a face que é comum a todos os países e a face nacional a face que é distinta em cada país e alusiva ao mesmo, que iremos representar por N. No lançamento da primeira moeda podemos obter face nacional ou face comum. Se no primeiro lançamento saiu face nacional, então no segundo podemos obter face nacional ou face comum. O mesmo acontece se obtivermos face comum no primeiro lançamento. Temos assim 4 casos possíveis para o lançamento de duas moedas. NN, NC, CN ou CC. Para cada uma das hipóteses já obtidas no lançamento da terceira moeda, voltamos a ter duas faces possíveis de ocorrer, nacional ou comum. Assim, são 8 os casos possíveis para o lançamento sucessivo de 3 moedas, como vês. Repara que através do diagrama podemos, por exemplo, concluir que a probabilidade de obter 3 faces iguais no lançamento de 3 moedas é igual a 2 oitavos, ou seja, 1 quarto, ou que a probabilidade de obter pelo menos uma face comum é igual a 7 oitavos. Bom, o diagrama de árvore é particularmente útil neste tipo de situações. Contudo, se o número de resultados possíveis de cada uma das experiências individuais for ligeiramente maior, fica bastante trabalhoso e por vezes confuso utilizar o diagrama sem o adaptarmos às necessidades. Vejamos o seguinte exemplo. Considera uma caixa com 5 bolas azuis e 3 vermelhas indistinguíveis ao tanto. Pretende-se retirar ao acaso 2 bolas do saco, uma depois da outra, sem repor na caixa a primeira bola retirada. Ora, na primeira extração temos 8 resultados possíveis. 5 correspondente a bolas azuis, todas iguais, e 3 a bolas vermelhas, todas iguais. Nestes casos, de modo a simplificar a representação, opte-se por representar a cor e sobre cada um dos ramos do diagrama indica-se a probabilidade respectiva. Na primeira extração, podemos obter uma bola de cor azul com probabilidade igual a 5 oitavos, pois 5 das 8 bolas são azuis. Se obtivermos bola azul no primeiro lançamento, então no segundo podemos obter bola azul ou bola vermelha. Como a primeira bola azul não foi reposta na caixa, então a probabilidade da segunda bola ser vermelha é igual a 3 sétimos, pois temos nesta altura na caixa as 3 bolas vermelhas iniciais das 7 bolas que agora estão na caixa. Assim, a probabilidade de retirar uma bola azul seguida de uma bola vermelha é igual ao produto de 5 oitavos por 3 sétimos, ou seja, 15 56 avos. Já a probabilidade da segunda bola ser azul, quando a primeira já o tinha sido, é igual a 4 sétimos, pois ainda existem 4 bolas azuis das 7 existentes na caixa. Assim, a probabilidade de retirar uma bola azul e de seguida outra bola azul sem repor a primeira é igual ao produto de 5 oitavos por 4 sétimos, ou seja, 20 56 avos. Podemos repetir o processo para o caso da primeira bola extraída ser vermelha, cuja probabilidade é igual a 3 oitavos. Deste modo, a probabilidade de retirar uma bola vermelha seguida de uma bola azul é igual ao produto de 3 oitavos por 5 sétimos, isto é, 15 56 avos. Já a probabilidade de retirar duas bolas vermelhas seguidas será igual ao produto de 3 oitavos por 2 sétimos, ou seja, 6 56 avos. Com o diagrama completo, podemos concluir que a probabilidade de obter duas bolas com cores distintas é igual à soma de 5 56 avos com 5 56 avos, ou seja, 30 56 avos que é igual a 15 28 avos. O que acontecerá se a extração for efetuada com reposição da primeira bola antes de retirar a segunda? Na verdade, a segunda extração é efetuada com a composição da caixa igual à inicial, pelo que a probabilidade de retirar uma soma vermelha é igual à probabilidade de retirar a primeira também vermelha. Assim, a probabilidade de retirar duas bolas vermelhas será igual ao produto de 3 oitavos por 3 oitavos, ou seja, 9 64 avos. Já a probabilidade de retirar uma bola azul seguida de uma vermelha é igual ao produto de 5 oitavos por 3 oitavos, isto é, 15 64 avos. Facilmente completamos o diagrama, com o diagrama completo, podemos, por exemplo, determinar a probabilidade de retirar duas bolas com a mesma cor, que é igual à soma das probabilidades de retirar duas vermelhas, ou seja, 25 64 avos mais 9 64 avos, isto é, 34 64 avos, que é igual a 17 32 avos.